E é isso. Não. Não pode acabar desse jeito. Olá, criativos. Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábica Criativa. Eu sempre falo pra vocês e falo também pros meus alunos. Uma das melhores formas de você melhorar as suas apresentações é entendendo, é analisando a apresentação de outras pessoas, vendo onde elas estão errando e parando de cometer esses erros e ver também onde elas estão acertando e emprestando essas ideias pra colocar ali dentro dos teus slides. E o objetivo desses nossos vídeos de análise de apresentação é treinar a sua visão além do alcance, treinar o seu olhar de Tandera pra começar a enxergar coisas que antes você não enxergava, ter a sua visão além do alcance desenvolvida. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Por isso que eu quero que você pegue papel, caneta, documento do Word, o que for, pra anotar tudo que a gente vai ver nessa análise de Tandera de hoje. Nessa análise de Tandera, eu vou fazer a avaliação de mais uma apresentação do programa do Primo Rico, o Primo Startups. Essas são apresentações que envolvem coisas muito importantes. São apresentações ali que pode ser a diferença entre alguém investir muito dinheiro ou não investir nada na tua ideia. E essa apresentação aí que vocês vão ver, eles pediram nada mais, nada menos que 20 milhões. É, 20 milha, 20 milha. Cara, tem 20 milhões na mesa. E o que vai fazer a diferença entre alguém investir ou não em você, muitas vezes, é a capacidade que você tem de organizar as suas ideias dentro de uma apresentação. E depois vem você aí falando... Ah, mas a apresentação é só apresentação, é só jogar umas coisas nos slides. Olha, pode ser que no seu dia a dia não tenha 20 milhões ali em cima da mesa, mas pode ser uma promoção, pode ser a maneira como as pessoas percebem o teu trabalho, a chance de você ter novas oportunidades aí na tua carreira. Então, vamos embora lá entender o que fizemos de certo e errado dentro dessa apresentação e parar de errar dentro da sua. Bom, gente, boa tarde, primeiramente. Obrigado ali pela oportunidade. Eu sou o Vitor, sou responsável pela área financeira do Superopa. Meu nome é Luiz Borba, sou responsável pela área administrativa. E hoje a gente veio falar um pouco de propósito. E se eu quero falar um pouquinho de conteúdo aqui com vocês, a gente já vai analisar o visual desse primeiro slide. Mas quantas vezes a gente não começa a nossa apresentação igual a todo mundo? É, olá, boa tarde, eu sou fulano, eu sou ciclano. Dou uma pequena introdução e já falo da minha solução. Quando muitas vezes o que é importante é eu dar um contexto maior. E assim, deixa eu te falar uma coisa. Não quer dizer que você não precise falar teu nome e nem nada. Mas o mais importante nesse momento, eu preciso convencer quem está ali sentado de que o que eu vou falar é muito importante. Como que poderia ser essa introdução de forma diferente? Eu poderia, primeiro de tudo, antes de falar nome, qualquer outra coisa é falar do problema. Falar que esse é um problema que existe hoje no mercado. Como, por exemplo, problema com o alimento. Depois, eu falo do potencial que isso pode ter. Potencial de mercado, potencial de ganho. Afinal, ali, o público é investidor. Não adianta só falar de propósito. Propósito é legal. Mas se eu vou pôr minha grana em alguma coisa, qual é o retorno que isso vai ter para mim? E uma vez que eu mostrei um problema, que eu mostrei um potencial ganho com esse problema, eu posso aí sim me introduzir. Falar assim, ah, eu, o André, e eu, o João, a gente aqui achou uma solução para esse potencial. E eu quero mostrar para vocês como é possível, através desse propósito, através dessa solução, através desse aplicativo, a gente ter esse potencial de ganho que eu acabei de apresentar. Mas agora, falando do slide em si, eu sempre falo para os meus alunos que eles têm que imaginar o slide como uma bandeja. Esse é simplesmente o teste da bandeja, em que eu coloco elementos em cima dessa bandeja e ela não pode tombar para nenhum lugar. ela tem que estar bem equilibrada. Se esse slide aqui fosse uma bandeja, vocês estão vendo como o celular tem um grande peso. E a logo, ela está com um peso pequeno. Então, se eu pensasse que isso é uma bandeja, aconteceria que meu slide ia tombar para o lado direito. Para a gente conseguir distribuir e ficar o visual mais harmônico, e até mesmo chamar mais atenção para a logo do produto, da ideia que eu vou querer te vender, por que não aumentar o tamanho dessa logo da Super Opa para ocupar melhor e distribuir melhor o peso dessa informação do lado esquerdo do slide. A gente viu, ele fez um levantamento, que 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas diariamente no Brasil. É um montante. Esse slide tem dois problemas muito grandes para mim. Primeiro de tudo, que ele é um... que a gente chama de slide machado de Assis. O que é um slide machado de Assis? Você não cria um slide, você cria um romance. Então, vocês estão vendo? Olha o tanto de informação que tem ali dentro. Outro ponto, o slide está em inglês. Aí você fala, ah, mas o pessoal ali é investidor. Com certeza eles ali falam em inglês. Será? Será mesmo? Como que eu vou garantir isso? Nesse momento aqui, a gente está vendo um outro problema. Você está vendo a posição na cabeça dele? O que ele está fazendo? Ele está lendo as informações que estão ali dentro. Ler informação mostra um pouco de despreparo. Lembra quando você estava na escola? Aí tinha alguém apresentando o seminário? A pessoa olhava para o slide e ficava lendo o que estava ali? Pois é. E tem outra coisa. Com essa quantidade de texto, enquanto eu estou lendo, a pessoa está lendo junto, mas ela pode estar lendo já outra parte. Ela está perdendo uma explicação minha. Então, a gente coloca menos texto dentro do slide. Para quê? Para que a pessoa tenha foco em mim. E depois eu tenho que me preparar melhor para o que eu vou falar naquele momento. Ah, André, mas e se eu esquecer alguma coisa que eu tenho que falar? 20 milhões na mesa. Você tem que se preparar ao ponto de chegar ali e nem olhar para o que está aparecendo atrás. Eu não posso ler aquelas informações. Aquilo é só um guia do que eu vou passar de informação. O investidor tem que estar olhando para mim. Eu tenho que passar toda a confiança. Então, para mim, isso apresenta um pouco de falha e pode, com certeza, atrapalhar na hora de vender a tua ideia. Recentemente, saiu uma notícia na CNN falando que a gente está com cerca de 19 milhões de pessoas passando fome. Olha como esse slide ficaria mais interessante se ele tivesse feito da seguinte forma. Primeiro, claro, ele está em inglês. A gente já falou disso. Seria melhor traduzir em português. Mas na narrativa dele, ele está falando da CNN e depois ele vai falar das pessoas passando fome. Ele poderia ter colocado essa foto da CNN inteira no fundo do slide. Começa falando. Teve uma notícia da CNN falando tais informações. Depois, ele colocaria um filtro. É que é simplesmente um quadrado do PowerPoint com transparência para escurecer essa foto. Ele continuaria passando as informações e entraria a primeira caixa. Essa caixa aqui. Uma em cada sete pessoas estão com fome. Entraria a primeira informação. Depois, anima de volta. Um terço da comida é desperdiçada. Para ele provar o ponto dele. Olha como essas animações e a maneira como vai entrando ajuda da narrativa. E toda essa informação aqui, que está um texto super pequenininho, não tem por que aparecer. Porque isso deixa para a minha explicação. E com a pesquisa da Abraço, em 2019, junto também, uma outra pesquisa do IBGE, a gente identificou um mercado de quase sete bilhões de reais. Olha o problema nesse slide aqui. Você está vendo que até a câmera está tentando ali focalizar melhor. Olha o lado direito. Esse aqui é um outro problema que eu falo, que é querida encolher as fontes. Por que querida encolher as fontes? Como que eu vou conseguir ler isso? Você provavelmente não está conseguindo ler. Eu que estou assistindo no YouTube não estou conseguindo ler. E os investidores também, provavelmente, não. Então, se eu tenho um texto ali no slide, minha audiência vai pensar, preciso ler isso. Ela não enxerga. Ela começa a forçar a vista. Ela está colocando uma atividade para o cérebro dela que é tentar entender o que está escrito. E ela pede informações importantes que você está passando. Então, de duas a uma. Ou eu vou colocar um texto que é reduzido em um tamanho maior, para que a audiência consiga ler. Entenda rapidamente e volte a prestar atenção em mim. Ou eu retiro o texto. Porque, deste tamanho aqui, isso é para material impresso que eu vou ler com calma. E não para apresentação. ... cores, etc. Para começar a operação. Dentro disso, a gente consegue oferecer essa... Esse aqui é uma boa ideia para você. Ao invés de você criar um slide lista, que você usa aqueles pontinhos prontos do PowerPoint, olha como fica melhor você utilizar uma imagem. Uma imagem que represente o assunto que você está falando. E não necessariamente você precisa pôr de cima para baixo. Eu posso distribuir dentro da tela. Então, está aqui uma boa ideia para criar um slide lista um pouco mais original. A gente teve até um case, que foi a nossa validação no ano passado, no qual a gente conseguiu... Isso aqui é mais uma lição na hora de criar a apresentação. Eu também tenho que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente presume. Tu fala, ah, teve um case. E todo mundo sabe o que é um case. Talvez ali, esse público de investidor esteja muito mais acostumado com essa palavra. O público que está vendo no YouTube, talvez não. Tanto que o editor do vídeo pensou nisso e colocou o que é o significado de case. No meu dia a dia, quando eu estiver fazendo minha apresentação, talvez você não está usando a palavra case, mas você pode estar usando terminologia em inglês, você pode estar usando, às vezes, um termo mais técnico. E dependendo de quem está ali me escutando, eu tenho que ou traduzir esse termo, ou explicar ele. Não necessariamente uma tradução de dicionário, mas explicar ele usando uma analogia ou uma linguagem simplesmente que seja mais fácil. Então, assim, como que a gente monetiza o negócio? A gente tem um modelo de marketplace onde... Esse slide aqui claramente não é um slide. Isso aqui, para mim, foi tirado de um PDF e colocaram dentro da apresentação. Olha a quantidade de texto que tem ali. Esse texto que está dentro das caixas, do lado direito, é impossível de enxergar. Eu gosto de tirar essa lição de quando eu fiz o curso de culinária. O que o chefe lá de culinária dizia? Ele falava, se vocês vão colocar alguma coisa no prato, ele não dá o garfo e a faca, né? Mas se vai colocar alguma coisa no prato, o cliente tem que poder comer. Não adianta você colocar um ramo de alecrim desse tamanho só para fazer bonito, se o cliente não pode comer. Eu tiro essa lição para a apresentação. Se você coloca alguma coisa dentro do seu slide, como tem dentro desse slide aqui, seja texto ou imagem ou ícone ou o que for, ele tem que servir para alguma coisa. A imagem, ela consegue passar uma mensagem rapidamente. A cor, ela vai ali produzir uma emoção. O texto é para ler, é para passar informação. O texto só existir e ninguém conseguir enxergar, ele não serve de nada, ele só vai atrapalhar. Então, se ele está atrapalhando, não tem por que ele está ali. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa que achei muito legal. Atrás tem um slide estático que eles estão apresentando. E o editor do vídeo, ele vai colocar uma série de animações com ícones, coisas simples que poderiam ter sido feitas dentro desse PowerPoint deles. E vocês vão ver que como essas animações simples com ícones ajudam a pessoa que está assistindo a entender muito melhor a ideia. Olha aqui a diferença que dá. Aí a série A, então a gente está levantando 20 milhões de reais, porque essa estrutura de container e do CD vai envolver uma expansão relativa aí da Super Opa. A gente está oferecendo 25% de equity, que é o topo ali para uma série A. Olha como isso poderia estar dentro do slide. muito mais simples e ele iria clicando enquanto ele passa a informação. Quem está ali assistindo entende perfeitamente a sequência de ideias. Essa é uma ótima lição para você tirar para a tua apresentação. 70 milhões em GMV, dentro de 18 meses. A gente vai ver se tem mais alguma coisa. E é isso. Não, não pode acabar desse jeito. Vocês perceberam que ele falou, deixa eu ver se tem mais alguma coisa? Vou repetir aqui. Dentro de 18 meses. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E é isso. Viu só? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E é isso. É o final da tua apresentação. Esse é o momento de você vender a tua ideia. Acaba com uma mensagem de impacto. Você falou de propósito no começo? Reforça o propósito aqui desse teu aplicativo. Ou coloca uma estratégia, como por exemplo, o custo do abandono. Em que eu mostro, olha, você pode não investir e deixar de ganhar isso. Ou você pode começar a investir com a gente. 25% aqui da nossa empresa. 20 milhões, mas ter projetado tantos milhões. E agora a decisão está na mão de vocês. É pra mim isso mostra, primeiro, um pouco de despreparo. Porque quando você fala assim, até ali aberto, todo mundo escutou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então quer dizer que você não lembra da tua apresentação. Você não lembra da sequência de ideias. O quanto você está confiante com a mensagem que você quer passar. E acabar a tua apresentação com, é isso? Olha que coisa mais chocha, que coisa sem graça. Gente, 20 milhões na mesa. Pensa você. Está até o trabalho, às vezes, na mesa. A percepção do teu trabalho. Não pode acabar a apresentação dessa forma. A gente tem que ser mais estratégico. Acabar com um impacto muito maior. Mas assim, pra ser justo, apesar da cor vermelha ali do 15% off não estar legal. Achei bacana ele acabar ali com um cupom, vem com o Primo. Mas ele poderia ter terminado com essa mensagem, né? Ser um pouco mais incisivo e não com o é isso. Pra depois explicar ali o cupom do Primo Rico. Pra mim ficou assim, realmente foi meio... Meio broxante o negócio. Não foi tão legal. E vocês viram, criativos, como uma apresentação, ela faz parte de momentos importantes no teu dia a dia. Talvez não sejam 20 milhões que estão ali em jogo pra você. Mas é teu trabalho. É a percepção da qualidade daquilo que você faz. Às vezes, sim, é uma ideia. Às vezes, é um produto que você está tentando passar com o cliente. É, muitas vezes, como os teus alunos ou as pessoas no teu treinamento vão absorver esse conhecimento. E se você consegue fazer bem esse trabalho, você vai ter novas oportunidades. Então, eu quero que vocês entendam que é muito mais do que pegar uma sequência de slides e tentar fazer uma animação ali de dar piruleta, pirueta, o que for aí que você chame. Ou de você tentar fazer algo só bonito. São estratégias pra você conseguir se comunicar bem. E, acima de tudo, comunicar pra todo mundo que o teu trabalho é melhor que o dos outros. E se você quer desenvolver essa tua capacidade de fazer teu trabalho aparecer, crescer, através das apresentações, sendo mais criativo, se comunicando melhor, você pode participar da nossa mentoria ou Apresentações Fantásticas Black. Agora, as inscrições estão encerradas. Mas você já pode entrar na lista de espera da próxima turma. É só clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu esse vídeo aqui, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal pra saber sempre que tem conteúdo novo aqui na Fantástica Fábrica Criativa. E, como sempre, criativos, obrigado por assistir. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.